Quebrada, quebrada, quebrada Tafo de avivolar o vitimol da C.A.F. Pega a garça subida do Brasil do S.A.F. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL Fata, fata! Fata. Fata Fata. Fata Fata. Fata Fata. Neste jogo 11. Omitido da minha palhada, o famoso que começou a fazer a palha com o que sa lembra, o que é chamado Curia E a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Aplausos 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 Obrigado.